Se existe uma coisa que a ciência e a Bíblia Sagrada concordam, é que o Apocalipse vai acontecer. Claro que para o crente, o Apocalipse será o cumprimento das profecias bíblicas. Para nós cristãos, o fim dos tempos está na vontade e nos planos de Deus. Mas no caso da ciência, de modo geral, o fim do mundo vai acontecer por vários motivos. Os motivos que, até certo ponto, têm uma explicação racional, uma explicação científica. Ou seja, para muitos cientistas, o Apocalipse está perto de acontecer, mas não por causa das profecias. É sobre isso que pretendo falar neste vídeo, falar sobre o relógio do juízo final. Mas o que é isso? É um relógio simbólico criado pelos cientistas de várias áreas do conhecimento. O objetivo principal desse relógio do juízo final é chamar a atenção, conscientizar sobre os perigos que ameaçam a humanidade. Mas é importante destacar que os cientistas que trabalham com esse relógio simbólico não têm nenhuma intenção de prever o futuro. Nos últimos dias, uma matéria sobre o relógio do juízo final chamou a atenção. É um comunicado que mostra que estamos a 100 segundos para o fim do mundo. Por isso, peço que você assista esse vídeo até o fim. Tenho certeza que será importante para todos nós. Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. Quero começar com três perguntas. O que é o relógio do juízo final? A segunda pergunta é, quanto tempo falta para o fim do mundo? E por fim, a última pergunta é, a ciência e a Bíblia concordam sobre o apocalipse? De acordo com o site do Boletim dos Cientistas Atômicos, o relógio do juízo final é um projeto que busca advertir, despertar o público sobre até que ponto estamos muito perto de destruir o nosso planeta. Uma destruição que pode acontecer, especialmente com as tecnologias perigosas criadas pelo próprio homem. Em outras palavras, o relógio do juízo final é um lembrete dos perigos que a humanidade pode enfrentar. Quando o relógio do juízo final foi criado em 1947, o maior perigo naquela época para a humanidade surgiu a partir das armas nucleares. O relógio do juízo final foi criado a partir de uma certa perspectiva, de uma certa percepção. Que percepção era essa? De que a União Soviética e os Estados Unidos estavam entrando numa corrida armamentista, uma corrida nuclear, ou uma possível guerra nuclear. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. Foi um final trágico na história da humanidade. Por volta de 50 milhões de pessoas perderam a vida. Mas ao chegar ao fim, a Segunda Guerra Mundial acabou revelando um poder, um gigantesco poder, o poder nuclear. Os americanos destruíram, com bombas nucleares, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O Império Japonês saiu arrasado, o governo americano orgulhoso e o mundo assombrado. Assombrado pelos demônios do futuro, o futuro da humanidade, a humanidade ameaçada, ameaçada pelo fim do mundo. Antes de continuar, quero te fazer um convite bem rápido. Você ainda não se inscreveu no canal? Então aproveita esse momento. Faz isso agora, se inscreve. Além de ser rápido, é grátis. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Conto com a sua participação. Continuando. Foi no ano de 1947 que começou a contagem para o fim do mundo. E aqui é importante lembrar. O relógio do juízo final não é um jogo de palavras das teorias da conspiração sensacionalistas. O relógio do apocalipse ou do juízo final é um cálculo científico. Ou seja, um cálculo feito pela comunidade científica mundial. O relógio do juízo final é o resultado de observações científicas sobre os perigos que ameaçam a humanidade. Em nossos dias, os ajustes do relógio do juízo final é dirigido pelo Conselho de Ciência e Segurança, cuja sigla é SASB. Esse Conselho de Segurança é composto por vários líderes e cientistas reconhecidos mundialmente, inclusive cientistas ganhadores do prêmio Nobel. O objetivo específico desse grupo está voltado para os riscos nucleares, mudanças climáticas e tecnologias destrutivas. E agora também para a crise sanitária mundial. E como funciona esse relógio simbólico? Em poucas palavras, desde que foi criado, os cientistas mexem nos seus ponteiros. A partir de pesquisas e observações, o relógio é atrasado ou adiantado. E quando bater meia-noite, será, teoricamente, o fim da raça humana. O fim da humanidade. No ano de 1945, teve início a Guerra Fria. Depois que a União Soviética testou com sucesso sua primeira bomba atômica em 1949, o relógio do juízo final foi ajustado para 3 minutos para meia-noite. Estados Unidos e União Soviética testavam e melhoravam suas bombas atômicas. Mas foi no ano de 1961 que a União Soviética testou a mais poderosa e perigosa de todas as armas, a bomba de hidrogênio, conhecida como Bomba H. Naquele momento, foi o mais perto de meia-noite. O relógio foi ajustado para 23 horas e 58 segundos. Os cientistas do relógio do juízo final acreditam que uma terceira guerra mundial pode acontecer a qualquer momento. E as bombas nucleares ainda são a maior ameaça para a humanidade. Fica a pergunta, será que a nova Guerra Fria pode ser o início de um conflito global? Sobre isso, veja o título dessa matéria. Relógio do juízo final. Especialistas estimam chances de conflito nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Em nossos dias, novas ameaças globais estão mudando os ponteiros do relógio do apocalipse. Vejamos algumas ameaças que pairam sobre a humanidade em nossos dias. A primeira ameaça é relacionada à crise sanitária, a pandemia que tem castigado a humanidade. Segundo o comunicado de imprensa, feita pelo Conselho de Ciência e Segurança, A pandemia está servindo como um alerta. Um alerta ou um exemplo de que os governos nacionais e organizações internacionais não estão preparados para gerenciar, para resolver as ameaças contra a humanidade, como é o caso das armas nucleares e mudanças climáticas. Outra ameaça está relacionada ao aquecimento global. Em várias partes do mundo estão acontecendo fenômenos climáticos. Tempestades jamais vistas estão acontecendo. E sobre isso, veja o título dessa matéria. Relógio do clima em Nova Iorque exibe contagem regressiva para colapso mundial. Por causa da falta de progresso em 2020 para encarar os perigos nucleares e climáticos, O relógio do juízo final permanece tão perto da meia-noite como sempre foi. Agora estamos a 100 segundos da meia-noite. De qualquer forma, alguns cientistas acreditam que o atual governo do presidente Biden terá a oportunidade de reverter a situação perigosa da produção de energia nuclear e tentar reverter ou impedir uma possível guerra mundial. Ou seja, existe uma aposta, uma esperança no diálogo diplomático. O fim dos tempos se aproxima. E os governantes dos países ricos fingem não ver. E os bilionários, cheios de ganância, querem mais e mais dinheiro. Veja, o relógio do apocalipse é algo simbólico. Mas os seus ponteiros podem estar nos avisando, nos alertando sobre uma possível e trágica realidade. Uma tragédia mundial que pode ser o início da grande tribulação, conforme podemos ver nas profecias bíblicas, especialmente nas palavras de Cristo Jesus. Como já falei em outros vídeos, parece não haver uma saída para a humanidade. Parece não existir alternativas para os simples mortais. Mas qualquer pessoa é livre para não querer ver. No entanto, a gente também pode ter uma postura ainda mais consciente. Indo mais além, podemos ter uma postura cristã. Podemos refletir e debater este problema. E a reflexão e o debate é movimento. Um movimento que mostra que ainda estamos vivos. Que ainda temos esperança. Mas onde encontrar essa esperança? Ela pode ser encontrada na Escritura Sagrada. Pode ser encontrada no Evangelho de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus é o único caminho para a salvação eterna. O fim dos tempos já pode ter começado? Sim. O apocalipse vai acontecer? Sim, vai acontecer. Mas todos que seguem o Evangelho de Cristo Jesus serão capazes de suportar os dias de aflição. E até mesmo suportar a grande tribulação. Que a gente possa refletir sobre isso. E que a paz e a misericórdia do Senhor Cristo Jesus estejam sobre nós. Amém. Amém.